Vai embora, Marlon Vinicius, vai embora, Marlon Vinicius, na classe, na classe, na categoria, puxou de novo, na aba do cutiano ali, macaco louco, macaco louco, macaco louco, os coronéis, com a salva de palmas ao cavaleiro de Lagamar, Minas Gerais, que festa monstruosa, presidente Maria L. Garcia, os campeões do Brasil estão por aqui, macaco louco, macaco louco, macaco louco, o nome do cavalo, comenta chuva, E são mais de 8.500 empinhas conectadas, assistindo através do CRP TV, dá uma olhada que o Marlon Vinicius, pega de novo, Mariotto, e a gente vai mostrar a saída do animal, o animal difícil de montar, pesado na peiteira, e olha o que o Marlon vai fazer, vai cadenciar o pulo, quando vai dar o primeiro pulo, ele vai explorar, olha a mudança de direção, ele tem que esperar o animal se definir, e ali no finalzinho, em frente à porteira da Red Beef, ele acaba sendo despejado, mas já tinha dado os 8 segundos, revaliação dos juízes. Boa demais, enquanto vem a nota, o Marciano Santos.